O que é o Jornal da Manhã? O Jornal da Manhã? Entramos na área 2 de branco, na área de prata, os jogos a todos e vamos no Varme Cruz. A CIDADE NO TREMOS A CIDADE NO TREMOS A CIDADE NO TREMOS A CIDADE NO TREMOS TREMOS Asiá e Geração, nós temos o segundo round de mulheres em 0.57 porcinhos A CIDADE NO TREMOS O segundo round, para mulheres em 0.73 porcinhos E com o 3º A CIDADE NO TREMOS Na área 1, combates na categoria 10, 57 kg feminino, nas áreas 2 e 3, categoria 10, 73 kg masculino. Na área 1, combates na categoria 10, 75 kg masculino. Na área 1, combates na categoria 166 kg masculino. Na área 1, combates na categoria 10, 75 kg masculino. Oh, não, 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 não.